Música Isso aqui é inadmissível A estrada que liga Ipirá Ao distrito Bofim Está Não, horrível não Deixa eu falar que é horrível Eu estou elogiando que é horrível Supera o horrível Olha, você anda Com 10 por hora Se você não pode passar de 10 por hora Porque é um buraco em cima do outro Para você costurar Ou seja Está igual a gestão Está igual quando você vai votar Você escolhe o político menos pior Aqui você tem que escolher O buraco pequeno Para cair dentro do buraco pequeno E livrar o grande Então a estrada Aqui está a mesma coisa da eleição A gente vai e escolhe O político menos pior A estrada que liga Ipirá O Bofim está nessa situação Você tem que escolher o buraco menor Para você cair no buraco menor E cobrir o buraco grande Uma estrada que você fazia um percurso Andando normal Aí 60 por hora Você fazia em meia hora E 20 minutos Você vai fazer esse percurso Em aproximadamente aí Uma hora e meia Duas horas Para chegar Para andar 30 quilômetros Imagine só A situação dessa estrada É uma crítica Que a gente Vai fazer ao gestor atual Não E sim Porque ele agora Está com a carta na mão Está com a carta na mão E é ele que tem que resolver Esse problema Porque o gestor É Dud O gestor agora é Dud Então o problema Está na mão deles Está na mão da gestão Dud Mas esse problema aqui Histórico Ipirá Essa estrada Todas as estradas Aí não adianta Os outros gestores Virem para cá Com conversinha Porque quem já passou Pela prefeitura E não fez nada São tão ou mais Culpados Do que o gestor atual O gestor atual Ele está aí Chegando aí A um ano de governo Não fez ainda E eu acho que Já deveria pelo menos Ter começado Mas ainda Continua insistindo Nesse negócio De paliativo De patrolar a estrada Não resolve Ou usa um cascalho De excelente qualidade Para encascalhar a estrada Ou Os munícipes Vão viver Dessa forma Aqui estamos Te mostrando aqui Lembre bem Essa é uma das Essa aqui Eu estou te mostrando Apenas A estrada que liga A sede do município De Ipirá Ao Distrito Confino Você não consegue Passar de teste Por hora Por causa dos buracos Como eu te falei É igual a eleição Aqui você tem que escolher Um buraco pequeno Para você cair nele E livrar o grande É igual a eleição Você tem que escolher O gestor Com o político Menos pior Para você votar Mostrando a calamidade Que estão as estradas De Ipirá Mais no tocante Aqui a estrada Que liga a sede Ao Distrito Confino Horrível Credibilidade é com ele Denis Silva Você pode confiar Exclusiva 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 Marquete 6.0 É uma versão De Denis Silva Exclusiva Exclusiva Ele tem credibilidade O nome dele é Denis Silva Exclusiva 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 Marquete 6.0 É uma versão De Denis Silva Exclusiva 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 Ele tem credibilidade O nome dele é Denis Silva Rede PW Marquete 6.0 Alô Denis Silva Na solar e antenas Você compra e economiza Para assistir futebol E aquela série favorita Móveis e elétrons Tem variedades lá Energia solar E antenas escadas Solar e antenas Muito mais inovação Na solar e antenas Tem qualidade comprovada Vem o melhor preço da região Aqui não tem comparação E na solar e antenas Tem qualidade O melhor preço da região Aqui não tem comparação Na solar e antenas Tem Qualidade O melhor preço da região Aqui não tem comparação Se você vai construir E o reformar Não deixe de visitar O Pisão Acabamentos Lá você vai encontrar A maior variedade De pisos e revestimentos Cubas Blocos Partilha de vidro Além de toda a linha De torneiras E louco sanitário Celice Pelo menor preço da praça Visite-nos e confira Nossos preços Temos baldo sanitário Temos baldo sanitário A partir de 82 reais A gente tem que ir buscando Buscando mais aperfeiçoamento Aperfeiçoamento no nosso trabalho Fone 3254-1261 Agradecemos pela sua preferência Venha pra Cusmar Valorize seu dinheiro Pesquise a cidade inteira Caramba, melhor não há O seu sucesso é a nossa meta Rede IPW Então faça a escolha certa Rede IPW É só falar com o Denis Silva É ele sim Tem as melhores propostas Pra sua empresa crescer É a real que precisa ter Confiança e credibilidade É com a rede IPW Especialidade em trabalhos do marketing Com exclusividade Na versão 6.0 A prioridade é sempre criar E desenvolver propostas com qualidade Na área do serviço em foco Contribuindo com a emoção Despertando sentimentos Inovação Diferenciação Tranquilidade E foco para os avanços Dos planos em vigor Buscar de forma insistente O progresso da empresa Marca, produto e serviço Rede IPW Marca, produto e serviço Música Música Estou te mostrando aqui um trecho que foi encascalhado esse ano pelo gestor. Segundo ele, isso aqui foi encascalhado. Mas o que acontece? Realmente foi encascalhado. Você vai buscar outro vídeo que tem aqui na TVPW. Que eu até mostrei encascalhando. Mas você lembra que eu falei que o cascalho era de péssima qualidade? E era sim de péssima qualidade. Prova disso daqui. O trecho que foi encascalhado está desse jeito aqui. Cheio de buraco. Então não adianta nenhum gestor querer usar cascalho. De péssima qualidade como foi utilizado aqui. Porque não resolve o problema. Amenizou o problema aqui, vamos dizer que três meses. Seis meses. Vamos botar seis meses. Mas não tem seis meses que fez isso aqui. E já está nessa situação aqui. Tudo cheio de buraco no local onde foi encascalhado. Você busca aqui anterior. Você busca aqui na TVPW Estrada de Piraú. Você vai encontrar um outro vídeo que eu estou mostrando. Que aí a prefeitura estava encascalhando. Mas eu falei que o cascalho era de péssima qualidade. E era. Tanto é que aonde cascalho está desse jeito. Eu nem vou descer aqui para mostrar. Olha, chuva de inverno. E se for trovoada? Chuva de inverno está vendo esses buracos todos. E quando for trovoada? Vai abrir catéria. Vai abrir um monte de catéria. Pois é. Vamos continuar aqui para mostrar a estrada que liga ao Distrito Bonfim. Da sede ao Distrito Bonfim de Piraú. Para a gente mostrar para vocês como é que está a situação. E lembrando. Você aqui que vem comentar aqui com politicagem. O negócio aqui não é politicagem. É buscar solução para o problema. Até porque deve todas as gestões que passaram pelo município de Piraú. Está devendo ao povo. Porque essas estradas sempre foram essa calamidade. Vamos esperar até o fim desse mandato do gestor atual. Que ele resolva esse problema. Ou pelo menos que não resolva todo. Porque se ele for fazer um trabalho de primeira qualidade. Não vai resolver todo. Mas ele pode resolver boa parte das estradas do município. Porque não adianta fazer paliativo. Não adianta usar material de péssima qualidade. Porque aqui nesse trecho foi encascalhado. Só que o cascalhado é de péssima qualidade. E já está dessa forma aqui. Nas chuvas de inverno. Quando for chuva de trovoadas. Aí vai acabar as estradas. Olha para isso aqui. Filma aquele buraco ali. Tenta pegar esse buraco ali na frente. A situação é complicadíssima. É isso aí. Vamos continuar aqui historiando as estradas. Verde. Verde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri